A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fruto do pós-guerra, o mundo destroçado pela guerra, e as nações se juntaram e fizeram esse documento para que todos seguissem. E eu digo assim, se todas as nações tivessem seguido esse documento nesses 70 anos, nós não tínhamos as mazelas que a gente tem hoje no mundo, no Brasil também, principalmente. A impressão que eu tenho é que nenhum governante lê a Declaração dos Direitos Humanos. Todo lugar que eu vou hoje, solenidade, eu leio a Declaração dos Direitos Humanos. Alguns artigos, claro, são 30 artigos, eu leio uns 5 ou 6, que são elementares, na questão da liberdade, na questão dos direitos à alimentação, à saúde, à moradia. É lamentável que o mundo não tenha dado passos importantes durante 70 anos. Então é sempre atual a declaração. A elite brasileira, mundial, botou na cabeça das pessoas, deixou as pessoas acreditarem que direitos humanos é direito de bandidos. E não é, é direito das pessoas. Moradia, saúde, educação, transporte, cidades feitas pensando nas pessoas. Tudo isso é direitos humanos. Direito da população negra contra o racismo. Direito de não ser escravizado. Direito da população LGBT de não ser morta por organização sexual. São direitos das pessoas. Direito da população negra contra o racismo. Direito da população negra contra o racismo.